Hilaire Sandin, de 38 anos, era haitiano e estava no Brasil há cerca de 4 anos. Ele foi encontrado por amigos afogados dentro de uma piscina em um recanto de eventos na tarde deste domingo em Paranavaí. No local, estava acontecendo uma festa no momento do afogamento e segundo informações de amigos que estavam com ele, Hilaire teria sido encontrado por algumas crianças que estavam na piscina e retirado da água por amigos. Uma equipe do SAMU esteve no local e o médico constatou o óbito. Segundo informações da Polícia Militar, as causas do afogamento ainda serão apuradas. Mas, ao que tudo indica, a vítima teria ingerido bebida alcoólica e entrado na piscina, o que poderia ter provocado o afogamento. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local e o corpo do haitiano foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí. A Polícia Militar foi informada pelo SAMU, o qual solicitou apoio após constatar o óbito por afogamento. O SAMU chegou após acionado pelos demais membros da festa que estavam aqui no local. Eles tentaram realizar todas as manobras e procedimentos para tentar recuperar a vida da vítima, porém sem sucesso, devido ao grande tempo que ela ficou afogada. E daí só restou acionar a Polícia Militar e estamos aguardando os demais órgãos agora para recolher o corpo. Eles estavam realizando uma festa aqui, uma confraternização entre eles? Isso mesmo, era uma festa e em determinado momento a vítima foi para a piscina, estava sozinha na piscina, enquanto os demais membros da festa estavam almoçando. Quem visualizou a vítima na piscina foram as crianças. Provavelmente ele possa ter sido um mau súbito na piscina então? É, somente as investigações vão poder concluir isso, mas segundo as informações ele teria ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica antes de entrar na piscina, o que pode sim ter causado algum mau súbito antes do afogamento.